Bom dia aos baianos e baianas, venho aqui para falar das fortes chuvas que estão em todo o estado da Bahia, mas particularmente na região sul e na região sudoeste. Infelizmente, na manhã de hoje, fizemos um balanço em uma reunião que acabou agora há pouco com toda a nossa equipe. Temos 19 cidades com várias comunidades embaixo d'água. E por isso nós estamos mobilizando todas as nossas forças, montamos uma base de apoio lá em Ilhéus, estamos deslocando reforço de pessoal dos bombeiros, da polícia, aeronave, o comandante dos bombeiros, o comandante da defesa civil, e a partir de Ilhéus vamos montar a base de apoio ali para toda a região. Acionei também outros estados pedindo ajuda, já recebi a resposta até esse momento do governador do Maranhão, Flávio Dino, que está mandando apoio, também do governador do Espírito Santo, Casa Grande, de Minas Gerais, que está mandando helicóptero e apoio de pessoal. E falei ao telefone com o ministro João Roma, e às 12 horas vamos fazer uma nova reunião via internet com todo o nosso pessoal, da qual ele vai participar junto com a Defesa Civil Nacional. Estamos mobilizando, portanto, todos os esforços para socorrer as pessoas atingidas pela água. E nesse primeiro momento o esforço é para retirar todas as pessoas de área de risco, de casas que eventualmente correm risco de desabar, e prestar essa assistência inicial, reestabelecendo ligação de água, de energia, tentando fazer ligação em estradas provisórias. Enfim, meio-dia temos nova reunião e traremos mais informações ao longo do dia. Mas quero só afirmar que nós estamos completamente imobilizados e já tomando todas as medidas, e já enviando todo o material de apoio, cesta básica, cobertor, todo o apoio necessário a socorrer as pessoas, e ligando para todos os prefeitos. São 19 cidades, nós estamos com toda a equipe imobilizada para saber em cada um dos municípios qual é a ajuda necessária, qual é a ajuda que nesse momento nós podemos socorrer, inclusive com o reforço de aeronave. Desde já eu agradeço aqui aos outros estados que já estão disponibilizando a ajuda. Se Deus quiser, essa chuva vai diminuir o volume, mas ao longo do dia voltaremos com mais informações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.